Caprichoso Caprichoso Chegou o boi caprichoso, nosso boi caprichoso Ele vem iluminado por milhões de estrelas De um mar de luz, refletindo o azul Azul Eu quero ver a marujada agora, vai, 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 vai Vai, a Amazônia mostrar o meu dourado, a vida do meu corpo Água que desemboca no mar, leva e traz esperança do caboclo Caprichoso A praça da natureza Levantando a nação O povo todo azulou Marujada é guerra, é tambor Tambor, tambor, tambor Caprichoso, estrela de luz, o meu dourado é aqui Caprichoso, estrela de luz, é caprichoso Caprichoso, estrela de luz, o meu dourado é aqui Caprichoso, estrela de luz, é caprichoso MV Avizade Amazônia mostrar o meu dourado, a vida do meu corpo Água que desemboca no mar, leva e traz esperança pro gaboclo Caprichoso abraça a natureza, levantando a nação Meu povo todo azulou Marujá da guerra, tambor, 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 tambor Caprichoso estrela de luz, o meu dourado é aqui Caprichoso estrela de luz, é caprichoso Caprichoso estrela de luz, o meu dourado é aqui Caprichoso estrela de luz, é caprichoso Caprichoso estrela de luz Deusa do amor, me conduz em um sonho ao dançar ao redor da fogueira Deusa da paixão, teu olhar penetrante me lança um calor que incendeia Meus sentimentos fluidos, aguanto nesse mar de emoção Viajo em minhas curvas do teu corpo e nesse sonho de magia todo estou, meu coração Vamos pagar-te Deusa, menina, criatura de lutar A tua dança sintetiza os elementos e completa a harmonia, terra, fogo, água e ar O reino noturno que beija teus cabelos ao luar É o mesmo que tribuna o pavilhão Essa bandeira de um povo aguerrido, a raça de um boi campeão Arma pela poesia, se revela em forma de mulher Eu quero te ver bailar feliz Empunhando estandarte com as cores do meu boi Porto estandarte, Deusa, menina, criatura de lutar A tua dança sintetiza os elementos e completa a harmonia, terra, fogo, água e ar Porto estandarte, Deusa, menina, força e gela do amor Tua beleza me fascina, traz o azul do caprichoso Que cintila no toque do meu danço O reino noturno que beija teus cabelos ao luar É o mesmo que tribuna o pavilhão Essa bandeira de um povo aguerrido, a raça de um boi campeão Arma pela poesia, se revela em forma de mulher Eu quero te ver bailar feliz Empunhando estandarte com as cores do meu boi Porto estandarte, Deusa, menina, criatura de lutar A tua dança sintetiza os elementos e completa a harmonia, terra, fogo, água e ar Porto estandarte, Deusa, menina, força e gela do amor Tua beleza me fascina, traz o azul do caprichoso Que cintila no toque do meu danço Porto estandarte, Deusa, menina, criatura de lutar A tua dança sintetiza os elementos e completa a harmonia, terra, fogo, água e ar Porto estandarte, Deusa, menina, força e gela do amor Tua beleza me fascina, traz o azul do caprichoso Que cintila no toque do meu danço Música Música A CIDADE NO BRASIL Sonho dourado, águas grandes caminhando, Amazonas se estirando, correntezas no meu peito. E caminhavas, bravas índias guerreiras, são encantos pela beira, mistérios do seu leito. Sonho dourado da cobiça de Orelana, é esse verde que emana. Vida ar pro mundo inteiro, pena não caiba nas capetas do saber. O sol faz florescer, as mãos que regam o canteiro. O meu dourado é minha floresta encantada, pelo rio é moldurada, no capricho de amor. É Parintis, brincando de ser criança, banzeirando na esperança, a criação do Criador. É Parintis, brincando de ser criança, banzeirando na esperança, a criação do Criador. É ouro, é ouro, o grande rio, estrada ancestral. É ouro, a biodiversidade, santuário natural. É ouro, Parintis, nossa pátria cultural. O eu dourado é aqui. O brilho caprichoso, o diamante mais famoso, o ponto está morto do mundo. O meu dourado é minha floresta encantada, pelo rio é moldurada, no capricho de amor. É Parintis, brincando de ser criança, banzeirando na esperança, a criação do Criador. É ouro, o grande rio, estrada ancestral. É ouro, a biodiversidade, santuário natural. É ouro, Parintis, nossa pátria cultural. O eu dourado é aqui. O eu dourado é aqui. É ouro, o grande rio, estrada ancestral. É ouro, a biodiversidade, santuário natural. É ouro, Parintis, nossa pátria cultural. O eu dourado é aqui. O brilho caprichoso, o diamante mais famoso. O conquistador com o mundo. O amor, irmão, os sonhos que brotam da alma, da falange azul. O amor, irmão, os sonhos que brotam da alma, da falange azul. A falange azulada. Na areia, nesse dos raios da estrela, talgo é quando surge o ser amado. Vem, alada em sentimentos, traz e anti-poesia. Faz a sua evolução, seu gingado leve ao vento, enche os olhos de inspiração. E ao novo ar, repolse, regalzou a seu encanto. E a lua, apaixonada, é um cristal no céu a iluminar o ser amado. Tira meu boi, é boi, é boi, és majestade da arte da evolução. Tira meu boi, é boi, o caprichoso é a estrela maior desse planeta azul. Tira meu boi, é boi, és majestade da arte da evolução. Tira meu boi, é boi, o caprichoso é a estrela maior desse planeta azul. O amor e maluções que brotam da alma Da falange azulada Na arena em cima dos raios da estrela Da alma quando surge o ser amado Vem, alada e sentimento, extasiante, poesia Faz a sua evolução Seu gingado leve ao vento, enche os olhos de inspiração E ao topo a repolsa e rica o sol a seu encanto E a lua apaixonada é um cristal do céu A iluminado ser amado Gira meu boi És majestade na arte da evolução Gira meu boi O caprichoso é a estrela maior desse planeta azul Gira meu boi És majestade na arte da evolução Gira meu boi O caprichoso é a estrela maior desse planeta azul Vem, 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 vem Zinhazinha do meu boi Vem, 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 vem Zinhazinha do meu boi A noite que traz a lua E a lua clareia o pasto Derramando brilho claro nas bandeiras do curral Ó lua, lua, cristal de lua Ó lua, lua, cristal de lua Conte de lua, lua, cristal de lua E a lua, lua, cristal de lua A sobrinha de seda, tua dança chamando o meu boi caprichoso Vem, vem, meu boi caprichoso Vem, vem, caprichoso Vem, vem, meu boi caprichoso Vem, 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 vem Zinhazinha do meu boi Vem, 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 vem Zinhazinha do meu boi Doce de lendas, de oferendas, cristais de sonho Lua, luar, de todas a mais bela Vestido bordado de renda, pureza singela És a zinhazinha da fazenda És a zinhazinha da fazenda És a zinhazinha da fazenda És a zinhazinha linda do meu boi A flor azul no cabelo Seu jeito parceiro Tem goza, menina, linda, criança, mulher A sobrinha de seda Tua dança chamando o meu boi caprichoso Vem, vem, meu boi caprichoso Vem, vem, caprichoso Vem, vem, meu boi caprichoso Vem, vem, caprichoso Vem, 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 vem Vem, zinhazinha do meu boi Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, zinhazinha do meu boi Eu te amo Lindo estrela, caprichoso, nessa festa quero te encontrar Eu te amo Caprichoso, marujada, toca forte para te chamar Estrela azul do infinito desejo de amar Estrela que reluz a paixão de uma nação Estrela reluzente de amor Minha estrela Estrela vitilente das manhãs Do meu coração Estrela do mar Da emoção que deságua Água azul do manto celeste Estrela menina que vou sempre amar O meu brilho intenso eu vou Pergulhar 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 Está comigo Com você Esse amor E o céu espera tua luz Que me conduz a teus braços Eu te amo Fim de estrela caprichoso Nessa festa quero te encontrar Eu te amo Caprichoso, barujada, toca forte Para te chamar Está comigo, com você Esse amor E o céu espera tua luz Que me conduz a teus braços Eu te amo Minha estrela caprichoso Nessa festa quero te encontrar Eu te amo Caprichoso, barujada, toca forte Para te chamar Minha estrela caprichoso Minha estrela caprichoso Nessa festa quero te encontrar Minha estrela caprichoso Eu te amo Eu te amo Eu te amo Caprichoso, barujada, toca forte Para te chamar Eu te amo Sou a voz do festival Sou a força da galera Que vem te chamar Meu amor A força que vem do azul É a raça da galera Sou alegria, emoção Sou caprichoso Bato na palma da mão Bato na palma da mão Pra brincar com o meu boy O azul é a paixão O ritmo da marujada A pulsação Sou a voz do festival Sou a força da galera Que vem te chamar Meu amor Sou a voz do festival Sou a força da galera Que vem te chamar Meu amor Caprichoso, caprichoso 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 é meu pumbá Canta galera Caprichoso, caprichoso Caprichoso é meu pumbá Sou azul, sou azul Sou o caprichoso Caprichoso, caprichoso Sou a voz do festival, sou a força da galera, quem vem te chamar meu boi Sou a voz do festival, sou a força da galera, quem vem te chamar meu boi Gabrichoso, Gabrichoso, Gabrichoso é meu bubá Gabrichoso, Gabrichoso é meu bubá Sou azul, sou azul, sou azul, sou caprichoso Sou azul, sou azul, sou caprichoso Sou azul, sou azul, sou caprichoso Sou azul, sou azul, o campeão da arena Sou azul, sou azul, sou caprichoso Sou azul, sou azul, sou azul Mulher moranga, mulher guerreira, que já mais bela do meu boi Uma brisa deslizando na candura das manhãs Dentro de todas a mais vela e a mais doce das cunhãs O teu olhar tem o brilho das estrelas, iluminando o firmamento O teu bailado a leveza de uma pluma, carregada pelo vento Fui amoranga, que já mais doce das cunhãs Do coração da Amazônia, o mundo azul desta nação Moça bonita tens a essência da alfazena Exalando em minha alma, perturbando esta paixão E de a guerreira apaixonada cunhãs O embalo tatuado encanta o meu coração Linda, meu amor Março e pais a ilha balança Cunha moranga, pela tua e caprichoso, meu amor Dança, gira ao luar Com meu tomo da arena Vem brincar no orvalho da noite E da madrugada serena Dança, gira ao luar Com meu tomo da arena Vem brincar no orvalho da noite E da madrugada serena Da madrugada serena Uma brisa deslizando na candura das manhãs Dentre todas a mais vela e a mais doce das cunhãs O teu olhar tem o brilho das estrelas Iluminando o firmamento O teu bailado a leveza de uma pluma Carregada pelo vento Cunhã morangas como a flor da índima Do coração da Amazônia, o mundo azul desta nação Moça bonita Tens a essência da alfazema Exalando em minha alma Perfumando esta paixão E de a guerreira apaixonada Cunhã No embalo da toada Encanta o meu coração Linda, meu amor Balança e paz da ilha balança Cunhã morangas pela lua e caprichoso Meu amor Dança, gira ao luar Com meu tomo da arena Vem brincar no orvalho da noite E da madrugada serena Dança, gira ao luar Com meu tomo da arena Vem brincar no orvalho da noite E da madrugada serena Da madrugada serena Seja onde for Eu estarei de azul Cantando as toadas Pro meu pôe Seja como for Eu estarei de azul Sentindo pulsar da marujada Tocando na cadência arritmada Pro meu pôe Pôe, pôe, pôe Pôe caprichoso Não, não sei viver Sem seu amor Meu boizinho de veludo Tua estrela me seduz Faz despertar minha emoção Minha paixão Nada me separa desse pôe Nada me afasta de você Caprichoso 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 Nada me separa desse pôe Nada me afasta de você Caprichoso 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 Meu amor Quero a magia azul na arena E teu gingado maravilhoso Quero abraçar meu povo Eu viro o grito da minha galera Vem dançar pra mim Caprichoso Vem dançar pra mim Caprichoso Não, não sei viver Sem seu amor Meu boizinho de veludo Tua estrela me seduz Faz despertar minha emoção Minha paixão Nada me separa desse pôe Nada me afasta de você Caprichoso 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 Nada me separa desse pôe Nada me afasta de você Caprichoso 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 Meu amor Quero a magia azul na arena E teu gingado maravilhoso Quero abraçar meu povo Eu viro o grito da minha galera Vem dançar pra mim Caprichoso 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 É a rainha do meu boi Rainha Dança na luz do luar Mostrando o seu bailado Com as tribos vem brincar de boibundar Trás da dança mistérios e lendas Do verde, manto da floresta, sua beleza Brilha na magia da festa Estrela de sonhos dessa selva Emoldura o nosso ouro verde pra gente sonhar Com águas profundas no olhar Nossa musa já chegou pra dançar Pra bailar É a rainha do meu boi Caprichoso a nossa rainha chegou É a rainha do meu boi Do meu boi Do meu boi Do meu boi Caprichoso a nossa rainha chegou É a rainha do meu boi Dança na luz do luar Mostrando o seu bailado Com as tribos vem brincar de boibundar Traz da dança mistérios e lendas Do verde, manto da floresta, sua beleza Brilha na magia da festa Estrela de sonhos dessa selva Emoldura o nosso ouro verde pra gente sonhar Com águas profundas no olhar Nossa musa já chegou pra dançar Pra bailar É a rainha do meu boi Do meu boi Caprichoso a nossa rainha chegou É a rainha do meu boi Caprichoso a nossa rainha chegou É a rainha do meu boi Música Música Paguana, Alsuari, rei, rei Ó, mágoa, garipuna, rei, rei Taman, piorimágua, rei, rei Surina, tapajós, uai, uai Pai, tim, tim Ah, 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 ei Ah, 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 ei Ah, 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 ei Ah, 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 ei Tribos reunidos para o da bacuri Rufam os tambores sagrados No centro da alcala Na dança dos cantos tribais Celebram em memória Dos seus ancestrais Pai, 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 pai Todas as raças reunidas Para festejar Tabaturi, tabaturi Chamamento de todas as tribos do Brasil Tabaturi, tabaturi Chamamento das tribos Nas penas, nas falhas, nas flechas, nas crenças, nas currias Celebração tribal Avançam as tribos na dança sagrada ao redor da fogueira as tribos vão dançar Avançam as tribos na dança sagrada ao redor da fogueira as tribos vão dançar Herauê, 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 Herauê Os tribos reunidas para o Dabacuri Rupam os tambores sagrados no centro da Alcara Na dança dos cantos tribais celebra em memória dos seus ancestrais Herauê, 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 Herauê Todas as nações reunidas para festejar Dabacuri, Dabacuri Chamamento de todas as tribos do Brasil Dabacuri, Dabacuri Chamamento das tribos Nas penas, nas falhas, nas flechas, nas crenças, nas currias Celebração tribal Avançam as tribos na dança sagrada ao redor da fogueira as tribos vão dançar Avançam as tribos na dança sagrada ao redor da fogueira as tribos vão dançar Herauê, Herauê, Herauê Herauê, Herauê, Herauê Que todos os tambores rufem quando a estrela brilhar Que todas as nações se curvem quando o céu azular Vamos celebrar a vida, vamos Que a festa mágica da ilha agora vai começar As borboletas e as libélulas voam Para pousar no arco-íris onde sonha em viver O Irapuru só quer cantar o amor E os curumis E o beijador Ao embebecer a própria liberdade Amazônia é uma utopia cabocla Outro gesto solitário Faz a festa poesia E do sonho nasce a arte Sem saber o que é a utopia Do sonho nasce a arte Sem saber o que é a utopia Se acabou com esse guardião da Amazônia É conhecer A alma do rio e o clamor da floresta É ouvir a voz dos ventos E saber dos encantamentos Obra grande O Irapuru, Iramatita, Pereira Iaramã, Indagua, Itapira e Auara Azul é nossa cor E o nosso amor É o caprichoso Viver é mais que ser É aprender Ser caprichoso Azul é nossa cor E o nosso amor É o caprichoso Viver é mais que ser É aprender Ser caprichoso Saber Se acabou com esse guardião da Amazônia É conhecer A alma do rio e o clamor da floresta É ouvir a voz dos ventos E saber dos encantamentos Obra grande O Irapuru, Iramatita, Pereira Iaramã, Indagua, Itapira e Auara Azul é nossa cor E o nosso amor É o caprichoso Viver é mais que ser É aprender Ser caprichoso Azul é nossa cor E o nosso amor E o nosso amor É o caprichoso Viver é mais que ser É aprender Ser caprichoso Azul é nossa cor E o nosso amor É o caprichoso Viver é mais que ser Viver é mais que ser É aprender Ser caprichoso É dia de feira Mulher guerreira Que cedo levanta Com a certeza Com a certeza de lutar É dia de feira Mulher guerreira Que cedo levanta Com a certeza de lutar Escolhe o melhor Escolhe o melhor Tucupi Cheiro verde Tapioca Jambu Camarão E pimenta Murupi Tem chicória E cebolinha Vem a cuia com a cestinha Pra comprar Cheiro Ferve a gruma Ferve a gruma Na panela Fundo preto Pega a banda No braço forte No fogareiro A praça Queimar A queimar É fim de tarde Toalha de mesa Uma banca Trascadeira Que hoje tem cuia de Dakaká Pra tomar Um cheiro Que o vento sopra Que leva distante Que envolve o visitante Fazendo provar E nunca mais Esquecerá Desse sabor Basta provar Meu Dakaká É feito com amor É mês de junho Minha ilha está em festa Bem no meio da floresta Brilha a estrela Do meu boi Do meu boi Caprichoso 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 Vem provar Meu Dakaká Chega pra cá Moça faceira Que tem festa a noite inteira É festa de boi bumbá Vem provar Meu Dakaká Chega pra cá Moça faceira Que tem festa a noite inteira É festa de boi bumbá É mês de junho Minha ilha está em festa Bem no meio da floresta Brilha a estrela Do meu boi Do meu boi Caprichoso 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 Vem provar Meu Dakaká Chega pra cá Moça faceira Que tem festa a noite inteira É festa de boi bumbá Vem provar Meu Dakaká Chega pra cá Moça faceira Que tem festa a noite inteira É festa de boi bumbá Vem provar Meu Dakaká Chega pra cá Moça faceira Que tem festa a noite inteira É festa de boi bumbá Vem provar Meu Dakaká Chega pra cá Moça faceira Que tem festa a noite inteira É festa de boi bumbá Vem provar Meu Dakaká Chega pra cá Moça faceira Que tem festa a noite inteira É festa de boi bumbá Vem provar Meu Dakaká Chega pra cá Caprichoso Minha galera Canta bem alto Faz um banzeiro De felicidade Levanta teu grito De guerra Que o meu boi Caprichoso chegou O povo azulado é alegria O azul e branco me fascina Faz a emoção bater mais forte No compasso tatuada Pro amor poder sonhar É azul do céu do novo dia O meu touro negro é poesia O amor azul e branco Tá na garra, tá na raça Que apaixona o coração do torcedor Solta teu grito de guerra Que o meu boi Caprichoso chegou Fui Caprichoso Fui Caprichoso Fui Caprichoso Fui Caprichoso O povo azulado é alegria, o azul e branco me fascina Faz a emoção bater mais forte no compasso da doada pro amor poder sonhar É azul do céu do novo dia, o meu turu negro é poesia O amor azul e branco tá na garra, tá na raça que apaixona o coração do torcedor Solta teu grito de guerra, que o meu boi caprichoso chegou Boi caprichoso Boi caprichoso Boi caprichoso Boi caprichoso Ei, ei A força do meu canto que envolve, que encanta e que balança Nos traz a liberdade e poesia eternizando a nossa cor A cor do infinito que apaixona a intensidade que não cansa Magia radiante, claridade especial do nosso amor Só o amor verdadeiro se dá por inteiro sem sofredor Só o amor verdadeiro se dá por inteiro sem sofredor O azul é pra amar, é caprichoso Nossa cor que balança o meu ego levanta e me bala na dança Criança que sou Azul recente é a cor do nosso amor O azul é brava, é caprichoso Nossa cor que balança o meu ego Levante-me, bala na dança Criança que sou Azul é ciente a cor do nosso amor E a bandeira azulada se solta no vento No tom afinado do meu tambor São azul e branco as cores do meu coração Caprichoso vencedor Caprichoso vencedor Caprichoso vencedor A força do meu canto que envolve, que encanta e que balança Nos traz a liberdade e poesia eternizando a nossa cor A cor do infinito que apaixona a intensidade que não cansa Magia radiante, claridade especial do nosso amor Só o amor verdadeiro se dá por inteiro sem sofredor Só o amor verdadeiro se dá por inteiro sem sofredor O azul é brava, é caprichoso Nossa cor que balança o meu ego Levante-me, bala na dança Criança que sou Azul é ciente a cor do nosso amor O azul é brava, é caprichoso Nossa cor que balança o meu ego Levante-me, bala na dança Criança que sou Azul é ciente a cor do nosso amor E a bandeira azulada se solta no vento Não tô afinado no meu tambor São azul e branco as cores do meu coração Caprichoso vencedor Caprichoso vencedor Caprichoso vencedor Aruã, Aruã, Tapajós do Paiá Paranã Aruã, Aruã, Tapajós do Paiú Paranã Aruã, Aruã, Tapajós do Paiá Paranã Aruã, Aruã, Tapajós do Paiú Corvem os tambores Gritos na cachoeira Vai começar o ritual Em oblação no terreiro para o mal É a hora quem dança ao som do tambor Bebendo o pó dos ossos sagrados Adentrando no terreiro para o grande ritual E na caverna de pedra pintada à noite Os morcegos sobrevoam Terremoto e pesadelo Dominando a cachoeira São as máscaras sagradas Os espíritos vaqueiam Vem rasgando a escuridão Enviado por Tupã E nebriante baricá E incorporação Bora Pajé, dança Pajé 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 Paj Cada noite os morcegos sobrevoam Terremoto e pesadelo Dominando a cachoeira São as máscaras sagradas Os espíritos vagueiam Vem rasgando a escuridão Enviado porto pão E nebriã de barriga E corporação Bora pajé, dança pajé Pá xa, vai rir, 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 vai r O caboclo nasceu caprichoso Generoso, aprendeu a navegar No nosso rio o mar Se fez rei, rei do ar, rei da selva, rei do mar Um rei que sabe amar, o caboclo sabe caprichar Panzerê, anarquia no leito do rio O remanço ficou bravio, o caboclo tem que se mirar Panzerê, de canoa ainda dá pra encarar É possível se atravessar, o mar de casca é melhor pimentar Panzerê, são as mudas gigantes do rio O caboclo vai se enfrentar com o brilho Com a força de pai Oxalá Panzerê, é xeixuê, é xeixuá É guerra de boi no mar Balança pra lá e pra cá Em noite de lua cheia Quando o luar clareia Dá pra se cochilar Mas dormindo não se doveia Porque a boca é uma vida e meia Difícil de se enganar E quando amanhece o dia Feita a travessia Em casa chega ou no lar Bons amigos, presepeia Tem quem ama, sem lacer O caboclo só quer amar Panzerê Ei-eh, panzerê, panzerê, panzerê Valeu-sia Panzerê Ei-eh, panzerê, panzerê, panzerê O caboclo aquela é bichoso Em noite de lua cheia, quando o luar clareia, dá pra se cochilar Mas dormindo não se bobeia, o que a boca é uma vida em meia, difícil de se enganar E quando amanhece o dia, feita a travessia, em casa chega ou no lar Bons amigos, presepeia, vem quem ama, sem lacer, o cabô só quer amar Banzerê, 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 banzerê Parecia, banzerê Banzerê, banzerê, banzerê O caboclo é caprichoso Banzerê Banzerê, banzerê, banzerê Parecia, banzerê Banzerê, banzerê, banzerê O caboclo é caprichoso Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Todori, 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 Rainha, Tais e Camirabas Todori, 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 Cunhampuyara Todori, Todori, Rainha, Tais e Camirabas Mulheres valentes, guerreiras, belas seminoas, panejo cerdeiro com arcos e flechas se banham no lago Espelho da lua Píndia dos cabelos longos que habitam o rio Nhamunda Magia nos potes sagrados que recumam e a se arruar Amantes dos muirakitãs, as virgens do sol mostram seu valor Na casa de pedra em noite de festa Forçavam os guerreiros, forçavam os guerreiros pro amor E Orelana se encantou com o reino das belas guerreiras Amazonas, Amazonas E batizou o imenso e valioso rio Das Amazonas, das Amazonas E caminhava, e caminhava, e caminhava, e caminhava, perfulhou E caminhava, e caminhava, e caminhava, perfulhou Talismã de as cifras, cunhãs, o sangra dos verdes por irakitãs E caminhava, e caminhava, e caminhava, perfulhou Talismã de as cifras, cunhãs, o sangra dos verdes por irakitãs E orelana se encantou com o reino das belas guerreiras Amazonas, Amazonas E batizou o imenso e valioso rio Das Amazonas, das Amazonas E caminhava, e caminhava, e caminhava, perfulhou E caminhava, e caminhava, e caminhava, perfulhou Talismã de as cifras, cunhãs, o sangra dos verdes por irakitãs E caminhava, e caminhava, e caminhava, perfulhou Talismã de as cifras, cunhãs, o sangra dos verdes por irakitãs Talismã de as cifras, cunhãs, o sangra dos verdes por irakitãs Dorme em paz um enorme vulcão que em junho desperta Derramando suas lavas em erupção Explodindo em amor os corações incandescentes de paixão Quando surge o caprichoso Vai brilhar com arco-íne Em cores, em luzes, em sonhos, em beijos Ativo e majestoso Chegou o caprichoso Dois pra lá, dois pra cá Vamos brincar de doido um bar Dois pra lá, dois pra cá É o balanço é balanciar É dois pra lá, é dois pra cá Vamos brincar de doido um bar Dois pra lá, dois pra cá É o balanço é balanciar Um beijo dessas lá, mas é ardente E sentei a emoção do torcedor Tem sabor cheiro e calor Tem o bronze dessa gente É azul irradiante De amor Meu azul é pulsante Guerreiro vibrante É a cor que predomina Em Parintins Dois pra lá, dois pra cá Vamos brincar de doido um bar Dois pra lá, dois pra cá É o balanço é balanciar É dois pra lá, dois pra cá Vamos brincar de doido um bar Dois pra lá, dois pra cá É o balanço é balanciar Um beijo dessas lá, mas é ardente E sentei a emoção do torcedor Tem sabor cheiro e calor Tem o bronze dessa gente É azul irradiante De amor Meu azul é pulsante Guerreiro vibrante É a cor que predomina Em Parintins É a cor que predomina É o balanço é balanço, é o balanço, é o balanço éulpado Na crença manil a flautais, maracais Tambores e parigais, prenunciam a ira das trevas E as entidades do mal, rompem o grande portal O céu é tomado por seres alados, almas perdidas Incorporadas em espíritos de pássaros Sobrenaturais, espectros, canibais Cantos cerimoniais, rezoam no Alimanai No reino do grande Iam Periculi, o mar já vai surgir O mestre do reino Jaguar, sobre o gavião Kamatauá E somente as almas do panteão, o povo Banihuá Serão conduzidas ao mundo encantado A Pacuá em Kuapi O universo do mestre, guardião do mundo É o triunfo das almas da grande nação Banihuá Banihuá Baniwa Na crença baniwa, flautais, maracas Tambores e parigais, reduciam a ira das trevas E as entidades do mal, rompem o grande portal O céu é tomado por seres alados, almas perdidas Incorporadas em espíritos de pássaros Sobrenaturais, espectros, canibais Cantos e cerimoniais, ressoam no alímanai Do reino do grande e ampericulí No pás já vai surgir o mestre do reino de Aguá Sobre o caminhão que amata o ar E somente as almas do panteão do povo Baniwa Serão conduzidas ao mundo encantado Apatua em Kuatim, universo do mestre guardião do mundo É o triunfo das almas da grande nação Baniwa Ai, ue, sai, capa, por ti Cantos e danças sagradas no rito de pé Saterê, Maué A nação Maué, Saterê A nação Maué, Saterê A nação Maué, Saterê No ritual da iniciação O chefe Tuchal atrás do curumim Refeita o terreiro pra celebração As mãos do menino entregue ao ferrão Ao som do iamper Do sarifé Perrão agudo, invasores da floresta Canteira A nação Maué, cordão de morte Saracudigas amarelas Canteira Perrão agudo, invasores da floresta Canteira A nação Maué, cordão de morte Saracudigas amarelas Canteira A frio se separou O reino mágico anunciou O grande pajé O grande pajé Iaquamã 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 Com a força do porantim Inicia o curumim A tribo a noite inteira Festejam todos os guerreiros Na dança da Tuchanteira Icaxiritaro, Baguara, Nassapô Oh 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 Canteira, taraguá, cordão de morte, saracudigas amarelas Canteira, calça, ferrão agudo, invasores da floresta Canteira, taraguá, cordão de morte, saracudigas amarelas Canteira, atribos se separou, o reino mágico anunciou O grande pajé, o grande pajé Iacuamã, 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 Iacuamã Com a força do porantim, inicia o curumim A tribo a noite inteira, festejam todos os guerreiros Na dançada do Canteira, de Caxir e Tarupa, Guaraná, Sapó Oh 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 O brilho do sol anuncia o dia Levanta, caboclo, anda e canta Que a lida pra vida já começou Corta a maniva, teu caboclo farinheiro Corta a maniva, bota na costa teu maneiro Vem cansado, pesca aleijados do roçado Prepara, peneira, peneira, separa o convívio do tupi Farinha de molho, canela, farinha d'água gostosa Vem fazer colo de farro Torra farinha da minha mandioca Que cheiro bom O cheiro pairando no ar E deixa o vento levar Esse cheiro bom da farinha Coisa boa da minha terra Minha farinha Traz a farinha Curumim que alegria Sou farinheiro da maçônia Que é bom com Deus no dia a dia Olha a farinha Curumim que alegria Sou farinheiro da maçônia Sou feliz do dia a dia Corta a maniva, teu caboclo farinheiro Corta a maniva, bota na costa teu maneiro Vem cansado, pesca aleijados do roçado Prepara, peneira, peneira, separa o convívio do tupi Farinha de molho, canela, farinha d'água gostosa Vem fazer Torno de farro Torra farinha da minha mandioca Que cheiro bom O cheiro pairando no ar E deixa o vento levar Esse cheiro bom da farinha Coisa boa na minha terra Minha farinha Traz a farinha Curumim que alegria Sou farinheiro da maçônia Que é bom com Deus no dia a dia Olha a farinha Curumim que alegria Sou farinheiro da maçônia Sou feliz do dia a dia Que gostei é bom Surgiu da terra de Aquanã Vem trazer o mal, vem trazer o mal O aritio é ser altamente pavoroso Indomável, terrível, corais, feroz Nasce do fogo, como um vulcão Em erupção abraçando Aflige o povo da aldeia Que teme o perigo de cair Que surge do além, o bicho de fogo Levitado além É o monstro que arde Alvorada tribal E a Nomame, a Nomame Enfrenta o terrível cair E a Nomame, a Nomame Enfrenta o terrível cair Só Maiconan poderia executar O mutante do grande fogaréu Mas a bela índia guerreira Envia seu amado para derrotar o mal O aritio é O aritio é O aritio é Nasce do fogo Como um vulcão Em erupção abraçando Aflige o povo da aldeia Que teme o perigo de cair Que surge do além, o bicho de fogo Levitado além É o monstro que arde Alvorada tribal E a Nomame, a Nomame Enfrenta o terrível cair E a Nomame, a Nomame Enfrenta o terrível cair Só Maiconan poderia executar O mutante do grande fogaréu Mas a bela índia guerreira Envia seu amado para derrotar o mal O aritio é O aritio é O aritio é O aritio é